O Fórmula 1 2016, vou jogar mais uma etapa do campeonato Um jogo bom, não tá datado Recomendo aí pra galera que gosta de Fórmula 1 Porque tá com preço bacana, sempre... Aliás, sempre tá com preço bacana, né? Mas às vezes vem promoção dele aí por 15, 20 reais Apesar de ser um jogo 2016, eu recomendo Mas vamos lá Corrida 3 China tendo treino livre E aí E aí E aí Vamos ver o que tem aqui pra usar, não tem nada? Acho que dá Acho que só isso Ah não Voltar Rivalidade com Felipe Massa, tô ganhando, claro Felipe Massa 1 pereba Vamos para o treino livre Nesse fim de semana chegamos a Xangai para o grande prêmio da... O tempo tá fechado Vamos começar o dia com a sessão de treino livre Bora Estou aqui mais uma vez com o Anthony Davidson É bom te ver, eu queria perguntar como esses pilotos fazem para melhorar o carro no decorrer de uma sessão de treino O quanto eles já sabem com as simulações e quanto eles precisam resolver com o carro de verdade em um circuito de verdade Boa pergunta Pelo que sei, a resposta mais fácil é que informação nunca é demais Como você disse, as equipes maiores têm simuladores bem complexos Muita gente trabalhando com os números na sede Mas o que não se consegue prever é a condição da pista Como vai estar a temperatura, como tudo isso afeta os pneus, o vento Há tantos milhões de pequenas variáveis envolvidas para fazer o carro andar mais rápido na pista Mas o computador não consegue ajustar o carro de acordo com o que o piloto precisa em termos de equilíbrio Em algum momento você ainda precisa do ser humano sentindo o carro É por isso que os pilotos usam acertos diferentes Não há nada que supere os testes na pista Beleza Galera, só um detalhe que eu vi aqui na hora que eu fui iniciar a transmissão no mixer É uma opção para dar o controle ao telespectador Deixa eu só ver se ela está constando aqui, só um minuto É isso mesmo, está dando aqui uma opção de compartilhar o controle com o telespectador Eu acho que já deve estar funcionando, senão eles não dariam essa opção Desculpa, eu interrompi aqui porque o cara ali do box estava falando comigo aqui pelo headset É legal esse jogo, é isso Se eu uso o headset, a voz dele sai pelo headset Então, tem aqui um controle de compartilhar o controle com o telespectador Eu estou achando que a Microsoft já desenvolveu esse sistema Que é baseado por streaming game É... O streaming game está chegando Pena que não tem ninguém assistindo Eu ia chamar alguém para testar isso aqui Eu não sei se realmente é sobre o streaming game Ou se... Se é uma opção para quem tem o jogo, né Mas a princípio, pelo que eu ouvi falar A pessoa não precisa nem ter o jogo É apenas o controle e consegue jogar comigo Mas... Sei lá O que vier em relação ao streaming game Eu acho que é bacana para o consumidor A gente não vai ficar preso a máquinas, né Por exemplo Marcas também, né Você vai poder jogar qualquer coisa Em qualquer tipo de... Novamente o cara falou aqui comigo Então você pode jogar qualquer coisa Em qualquer equipamento que tenha Pelo menos uma tela e internet, né Então torço para que venha Mas vamos para o jogo Vamos para a pista que eu não conheço essa pista Vamos embora Não, eu quero só conhecer a pista Não, eu quero só conhecer a pista Eita Tô achando que vai chover nessa... 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 No dia da prova O tempo tá muito fechado O tempo tá muito fechado Essa pista aqui é muito travada Muita curva Eita... 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 Tá muito devagar, cara Deixa eu passar, se você quer andar devagar Deixa eu passar, deixa eu passar 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 Eu faço Deixa eu passar Deixa eu passar Vê o box Véi, não acredito que eu não sei onde é o box Nossa Lugar chato para entrar no box Beleza, está cheio de bolha já Vamos ver como é que está esse tremor Está cheio, uns 8 minutos Não estou muito afim de fazer isso não O box 15 minutos Vamos para a volta boa agora Agora eu quero fazer uma volta boa Não quero chuva não Não estou muito afim de fazer isso Não estou muito afim de fazer isso Não estou muito afim de fazer isso não 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 E aí E aí Muito bom, muito bom Primeira volta já em segundo Dá pra trás cara, se tá devagar Não atrapalha não E aí 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 Se aquele cara me atrapalhar Eu tinha que tava em primeiro A pista tá limpa Agora A pista tá limpa agora E aí 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 Tchau, tchau. . 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 Tchau, tchau. 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 Quarto lugar. O pneuzinho já tava regando. Troca o pneu aí, galera. Não pode trocar. Olha como é que tá o treino. Caramba. Dois minutos. Melhor voltar pra pista logo pra pegar. Pra pegar pelo menos mais um tempo. Vambora. É, agora eu não, cara. Se não, eu vou largar em parque mesmo. Ah, mas isso aqui não é... Ah, tá. Isso aqui ainda não é a final. Tem três sessões. Tem três sessões. Tinha mata, tinha ainda. O que é isso? Se esses caras não me atrapalharam, estou indo bem. O que é isso? 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 treino livre 2 chuva eita vamos entrar logo na pista pra ver pra ver como é que é não, volta boa não quero só ué ah tá, sair vou dar duas voltas pra ver só como que é um pneu que massa eita nois na chuva nunca foi bom dirigir na chuva pneuzinho segura bem só que anda bem mais devagar deixa eu gola vai da frente esperes vixi 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 acho que já da pra voltar pro novo box volta rápida é en Tchau, tchau. Que legal! Gostei. Olha a linda chuva. Show de bola. As gotinhas caindo do retrovisor. Legal. 26 minutos. Eu vou dar duas voltas rápidas. Depois eu vou segurar um pouco. Agora. Não vai ser fácil não, hein? Eu vou dar uma linda chuva. Bora, é agora Nossa, é bem diferente Uuuuh 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 Se sair do trilho escorrega Uuuuh 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu só volto se eu for ameaçar Acho que ninguém vai me passar não Difícil alguém me passar hein 1.56 voei na pista Nem preciso voltar mais Esse treino é meu Vamos pro próximo Se precisaram a linha de chegada Confira de novo os 3 primeiros Uma Williams, Hamilton E Nico Rosberg E com isso terminamos um treino interessante Vamos torcer para vir mais emoção Durante o fim de semana Será que já é a volta valendo? Vamos ver se dá para comprar alguma coisa 118 não dá para comprar nada Não Não O que que é a linha? Treino 3 Bora Vamos ver informações Ninguém entrou na pista ainda Não tem chuva Vamos entrar então Vai dar a volta boa já Tchau 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 Segura o pato louco O bichinho vai voar Segura o pato louco Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Opa, 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 opa. Sebaixam Feto, Daniel e Ricardo me passaram. Não. Tapa a pista. Melhorar esse tempo aí. Nossa, a pista tá sequinha. Tempo de sol. Já tá povoando essa pista agora. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Muito tráfego. Volta pro box. Tchau, tchau. O que é esse problema? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Primeiro lugar Sai, sai Sai Ya, ya Espera me atrapalhar Sai 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 O que é isso? O que é isso? O que é esse fiscão de prova mercurinho? O que é isso? O que é isso? Fiscão de pau, limitização falha, lançamento de pneus, ativamento da escalação. Terminou o treino logo. Foi um treino interessante, vamos lembrar os três primeiros que são, uma Williams, Fettel e Max Verstappen. Obrigado por acompanhar o treino livre conosco hoje, voltamos em breve com mais emoções da Fórmula 1. Será que vai me tirar as emoções na largada mesmo? Acaba batendo na minha... Prazeira... Olá, aqui é a Emma. Discutiram seus objetivos de classificação na reunião do conselho essa manhã. Veja o que esperar. Classifique-se pelo menos em sétimo. Supere Felipe Massa. Fácil. Cadê o diretor de prova? Sessão única de qualificação. Agora... Agora... Agora eu mato. Damos as boas-vindas a você de qualquer parte do mundo, curtindo nossa transmissão da sessão de classificação direto aqui de Xangai, na China. Tradicionalmente, quando se trata de conseguir a volta mais rápida na pista, o negócio é aproveitar a velocidade máxima. Será que basta tirar o máximo de pressão aerodinâmica possível, segurar nas curvas e pisar fundo nas retas? O máximo de velocidade é algo que os pilotos vão buscar aqui. Presumindo que o carro esteja relativamente preparado para o restante da volta, é provável que o piloto ganhe um tempo nas retas. Se o piloto estiver muito mais lento, terá dificuldade nas ultrapassagens. Agora... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Sétimo lugar... Primeiro? Eita... Ah, 7 é o número do meu carro 1,41? Caraca... O grid está pronto! Agora só falta corrida! Voltamos amanhã para acompanhar toda a emoção! Até lá! Tchau tchau! Vixe, agora é a corrida! Agora o bicho pega! Vixe, eu vou dançar! Vitória sobre Felipe Massa! Oi! Como você está? Tem informações sobre os objetivos para a corrida! Lembre-se bem delas! Vou terminar a corrida pelo menos em quinto lugar! Superar Felipe Massa, que é fácil! Aumento para o campeonato do Felipe, pelo menos em sétimo lugar! Vamos ver... Vamos ver se eu consigo... O Felipe Massa é fácil! Será que dá para melhorar alguma coisa? Vamos ver se eu consigo... A corrida! Alô amigos da Rede Globo! Trabalho duro, talento e ambição! Você encontra tudo isso aqui em Xangai! E temos muito mais para ver! No grid temos quase 20 mil HP esperando para roncar, assim que for dada a largada do Grande Prêmio da China! O Circuito Internacional de Xangai é um percurso emocionante de alta velocidade com 16 curvas! As curvas 1, 2, longas e progressivamente fechadas testam a paciência do piloto! E o local plano e aberto ao clima testa sua habilidade em caso de vento transversal! Duas zonas de DRS estão disponíveis para auxiliar as ultrapassagens! Na curva 1 e ao final da reta oposta quilométrica, com entrada da curva 14! Mais uma vez comigo para comentar a corrida está o grande Anthony Davidson! E eu estou muito ansioso para a corrida começar! Claro que é uma corrida complicada! Nos lembramos do famoso Grande Prêmio de 2007! Sempre cheio de surpresas e incidentes! O que você acha que é assim? Bem, em parte eu diria que é pelo desafio do circuito em si! Ele é bem desgastante para os freios! Tem essa reta oposta bem longa que termina na curva 14 e é muito fechada! As curvas 6 e 11 também são bem difíceis! Além disso, cuidar do desgaste dos pneus dianteiros é sempre um desafio! Então tem muita coisa para prestar atenção durante o Grande Prêmio! E isso tende a causar surpresas! Nos classificamos melhor que o esperado! Então tente fazer o possível para assegurar sua posição na corrida! Antes da largada, vamos lembrar o treino de classificação de ontem e ver o grid de largada! Nico Rosberg vai largar da pole com sua flecha de prata! É, perdi 5 posições mesmo! Que bom! E outra coisa, não sei mais como larga! Nem sei mais como larga! Ameragra a referência! A True e Так! Apesar ainda é mais curto esse vez! ップore pontoete! A R$%&$! A R$%&%£o!! Não, droga Nossa, os caras vêm batendo mesmo Droga Caramba Vai ser uma estrada Pesadelo pra mim 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 Tchau, tchau. 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 Que massa. Tchau. 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 Como é que eu volto? Não vou deixar o cara me bater e sair da pista não, como é que eu volto? Não, velho, como é que faz isso? Ah, tá. Ih, ferrou, perdi a corrida. Ai, ai, já era. Esses caras acabaram com a corrida, velho. Meu Deus. Ai, ai, já era. Não consegui usar nem o replay. Isso que é ruim ficar jogando separado muito tempo. Esquece os botões. Tá bom. Vou fazer uma corrida normal agora. Sem pretensões. Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Corrida de recuperação. Não, 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 não. Não tem como. Os caras entram na frente da gente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ah, velho. Tá toda hora batendo em mim. Não bate 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 em mim. O que é isso? 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 O que é isso?